Super Fechamento de Anula Femme Cosméticos Ofertas arrasadoras pra você aproveitar Toda linha de acessórios, bolsas e brincos com 25% de desconto E tem muito mais para você Confira nossas promoções Shampoo Elceve 200ml 5,89 Condicionador Elceve tradicional 200ml 5,89 Esmalte Risqué 2,29 Esmalte Colorama tradicional 2,99 Tintura Colestom tradicional 15,89 Protetor solar sandal fator 30, 21,90 E tem muito mais para você Aqui na La Femme você tem o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento Rua Paraná 427B ao lado do Magazine Luiza Telefone 3546-5504 La Femme E aí E aí E aí Obrigado.